Aqui é mandioca, não existe macaxeira, a macaxeira é de nós lá, nordestinho de Maceió. E elas são assim ó, a casca é branca, não tem aquela rosinha que a gente é acostumado lá, tem assim branca, é um pouco amarga. Na verdade isso aqui eu conhecia como mandioca pra fazer farinha, que a gente come cozinhado como macaxeira. Aí eu tô descascando, aqui ó, descasco, coloco aqui na água, depois separo, congelo a parte que eu não vou usar e cozinho a parte que eu vou usar. E eu acho estranho, sabe? Porque lá é rosinha aqui, ela é bem docinha pra comer assim. E aqui ela é branca, mostra aqui como eu estou descascando. Tá vendo? Aí eu acho estranho isso aqui ó, lá em Maceió também tinha dessa da casquinha branca, mas eu gosto mais da casquinha rosa, mas aqui não tem. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Brincadeira, hoje é domingo, dia 13 de outubro. Já são exatamente 1 e 27, ali é 1 e 27, deixa eu ver se dá pra mostrar. 1 e 27, e hoje tá aquele dia de preguiça, todo mundo cansado, hoje a gente chegou bem tarde lá do churrasco da casa da nossa filha. Já vai estar ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar ali, mexendo no celular, faço assim. Aí a Amanda tá lá na cama e eu tô aqui cortando. Na nossa cidade lá em Maceió, e lá onde eu nasci, se chama Macaxeira. Aqui é mandioca. E eu acho assim, um pouco diferente das de lá. Não sei se é coisa minha, mas assim, eu fui acostumada a comer a Macaxeira da casquinha rosa. E aqui, lá em Maceió já vi algumas da casquinha branca, mas aqui a gente não encontra da casquinha rosa. Daquela casquinha que fica dentro assim, rosa. Essa aqui é da casquinha branca. Aí eu já decasquei. E agora eu vou congelar uma parte e outra parte eu vou cozinhar. Vou mostrar pra vocês. Daí eu coloco dentro desse saquinho aqui, que é pra congelar, eu compro assim. Eu congelo carne, eu congelo tudo isso aqui. Aí eu coloco dentro do saquinho, já tá de cascada, lavadinho. Então eu congelo uma parte e a outra parte eu vou fazer pra gente juntar a noite. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí eu já passei o peixe na farinha de mandioca. E agora eu vou fritar. Eu também já temperei frango. Esse frango é pra minha filha que não come peixe e pra marmita do jarro amanhã. Que eu faço, eu preparo no domingo e já deixo ela prontinha. Pra amanhã ele levar pro serviço. Aí eu já temperei, tá? Temperei só com alho, cebola e a parte de alho e cebola. Tempero e tempero com minho e pimenta do reino e colorífico, que é o colorau. A adioca já tá cozida, já tirei a pressão. Ela fica bem amarelinha, tá vendo? Aqui é pra janta da noite, que eu tô fritando peixe pra almoço. Quase bom. E a mandioca é pra janta, aí eu tô adiantando porque hoje a gente vai pra igreja à noite. Olá, meu Deus, meu Pai. Eu agradecendo o Senhor que eu estou prontinho, que eu esteja vindo. Eu agradeço a Deus por tudo e o eterno e o nosso Senhor. Então eu peço que as pessoas sempre mudem condições, saúde, forças de vontade, para sempre ativar as pessoas no nosso ambiente. Se eu não descer mais, não descer mais. Conhecei. Opa, você já assistiu um filme chamado Fragmentado? Já. É porque fala de múltiplas personalidades, né? É. Aí você lançou a continuação dele, que é um chamado Vídeo. Assiste o Vídeo? Assiste o Vídeo? Uhum. Eu estava ouvindo o trailer, né? Eu assisti o Fragmentados e vi que tinha a continuação que deu o trailer. Acho que foi interessante. Caso se mexe muito aqui. Já são 5 horas da tarde e está 36 graus. Eu estou aqui sentada no chão. Botei o travesseiro aqui. Estou aqui sentada no chão. Os pão geladinho que eu fiz. Esse é de uva. Lá em Marcelo chama Flau. Aquilo geladinho. Eu estou aqui. Estou aqui. É. Estou muito quente. Estou refrescando um pouco, né? Estou aqui no chão. Estou bem perto da porta. Estou aqui. Estou muito quente. Estou aqui no chão. Estou aqui. desvolta. Se enchesse, a água ia ficar quente, a água tá bem quente. Só a Alice lá pra segurar. A Alice vai ficar babando. Ai, se a Amanda estivesse lá, mas a Ani não tava nem em casa, tava era... Era. Tava, era lá babando a bebedinha. O gajo tá cheirando já. Não gravei nada, nem me arrumando pra ir, nem quando a gente voltou. Já fritei aqui o meu chá, carne seca, pra comer com macaxeira. É a mandioca aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês o meu pratinho aqui, ó. Tá? Agora a gente vai jantar. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Deixe seu joinha aí pra me ajudar. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra vocês ficarem avisados quando eu postar mais vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau! 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 Obrigado.